Oi, meus bendezos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já praticou a gratidão hoje? Então, se não, bora praticar, porque nada mais importante que praticar a gratidão pra nossa vida ficar cada vez melhor, em todos os sentidos. Então vamos lá, gente, como vocês viram no título, hoje venho com a resenha deste lançamento aqui, da Euseb, que é a Euseb Puri e Alorônico, que vem aqui com um tratamento reequilibrante, como diz aqui na máscara, no condicionador reidratante, vem com essa função, e no shampoo purificante, hidrapurificante. Então cada um vem meio que uma proposta, né? Resolvi comprar os três. Vou começar, gente, falando pela proposta aqui dos produtos. Como eu falei pra vocês, a máscara vem com esse tratamento reequilibrante, vai hidratar profundamente sem pesar, mas aí eu já falo pra vocês sobre isso, se é de fato real, né? E aí o que diz aqui atrás? Que a combinação do ácido hialurônico com o ácido salicílico, que são os ativos principais da máscara, vai hidratar intensamente a fibra, prolongando esse tratamento por 72 horas, que são três dias. O condicionador, ele vem aqui dizendo que vai hidratar até as pontas, deixando o cabelo leve e solto, também indicado pra raízes oleosas e comprimento desidratados, mais ou menos a mesma proposta, né? E o shampoo vem aqui com essa ação purificante, também pra raízes oleosas e comprimento desidratado, ou seja, mais ressecado, que é capaz ao mesmo tempo de purificar o couro cabeludo, hidratar o comprimento até as pontas, limpar profundamente e refrescância. Ele vem com uma proposta dizendo que de ser sem silicone. A máscara e o condicionador, eles são liberados para a técnica de low pull, o condicionador tem com uma proposta de ser sem sal. Eu olhei aqui a composição dos três, são basicamente iguais, com a diferença que tem também, além do ácido salicílico, o ácido hialurônico, tem o ácido lático também. E no shampoo, somente no shampoo, tem o óleo de rícino, mas infelizmente na máscara e no condicionador não tem. Eu até procurei, procurei, sou letrinha pequena, tentei ver, falei, não, gente, não tô maluca, não tem mesmo, só no shampoo que tem. E aí, deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó, a embalagem que eu comprei do condicionador é de 400ml, da máscara é 300g, e o shampoo 400ml também. E aí, deixa eu aqui mostrar pra vocês o condicionador, como que é a textura dele, ó. Ó, ele tem uma consistência até bacana, tá vendo, ó? Aí eu vou colocar a máscara aqui no ladinho pra gente comparar. Ó, a máscara, tá vendo, é quase igual, só que o condicionador, ele é um pouquinho mais esbranquiçadinho, tá vendo? Ó, a máscara é mais, tem uma tonalidade mais amarelinha, ó. E os dois são consistentes. A máscara é um pouquinho mais consistente que o condicionador, ó. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, ó. Pode virar o poste que não cai. Ó, não cai, só não vou sacudir, que eu sou também desolvido, né? Gente, tá tão calor, né? Ó, eu fiz aqui uma chapinha rápida pra melhorar aqui a condição do meu cabelo pra vocês, porque eu estou em transição. E aí, eu já tenho... E o shampoo, ó, gente, o shampoo é um shampoo transparente, ó. Totalmente transparente. Não é muito consistente, ó. Vocês podem ver, ó. Escorre fácil na mão. Não sei se é molengão, molengão. Mas não é consistente, não. Aí, falando do perfume dessa linha, ó. O shampoo, ele tem um perfume bem gostosinho, bem suave, sabe? É gostoso. E a linha, tanto o condicionador como a máscara, é um cheiro, assim, bem simples, sabe? Então, basicamente, um perfume bem próximo do outro. Eu acho até que o condicionador é mais cheiroso que a máscara, mas ambos eles não fixam muito no cabelo, não. Nem a máscara e nem o condicionador. E agora, bora falar da forma de uso. O shampoo pede para que você aplique duas vezes. E realmente, de fato, tem essa necessidade. Com uma aplicação só, eu não acho que limpe tão bem. A não ser que o cabelo já esteja bem limpinho, né? Mas se ele estiver um pouquinho mais sujinho, é necessário, sim, ter a segunda aplicação. Ele é um shampoo que faz bastante espuma. Ele tem, sim, sulfato na composição, tá? Mas ele é bem nutritivo, hidratante. Ele não é um shampoo agressivo, não. Eu acho que ele é até bem legal para quem faz progressiva. Porque ele é suave, mas ele limpa legal. Traz, sim, deixa o couro cabeludo, aliás, bem limpinho. Mas eu não sinto essa refrescância que eles falam aqui, que sente, né? Na hora da aplicação. De não ter aquela limpeza que chega chegando, sabe? Não é assim, não. Aí, depois da aplicação do shampoo, né? Tira bem com bastante água. Se você não tem a máscara, já pode vir direto com o condicionador. Mas como eu usei os três produtos, aí o próximo passo é da máscara. A máscara, gente, ela é super, super emoliente. Já ela tem um desembaraço muito, muito rápido para os fios. Não precisa aplicar muito produto. Ela já rende bastante. E aí, é sempre importante você fazer uma massagem para poder o produto penetrar melhor. E o tempo de ação dela são de cinco minutos. E aí, sim, depois retira com bastante água. E aí, vem a vez do condicionador, caso você tenha. Se você não tiver o condicionador da linha, você pode enxaguar bastante o cabelo, porque essa máscara aqui, ela, de fato, já tem uma ação condicionante também. E aí, nem precisa do uso de outro condicionador. Mas se quiser aplicar outro condicionador, de outra linha que você tenha, nada impede também, né, gente? E se você tiver o condicionador da linha, aí, sim, é a hora do condicionador. Ele também tem um desembaraço super bacana. Cumpre aí a função do condicionador nesse desembaraço. E o condicionador não vem aqui dizendo o tempo de ação. Então, você aplica ele, acaba de tomar o banho, e depois enxágua. E aí, falando de resultado, ó, minha franja já está indo para o brejo aqui. O resultado, gente, eu achei de hidratação. Porque, de fato, o ácido hialurônico, a função do ácido hialurônico é hidratar o cabelo de dentro para fora, de fora para dentro. Ele traz essa hidratação. E deixa também o cabelo mais forte, tá, gente? Então, não deixa de ter uma pegada de reconstrução. Mas, nessa linha aqui, o que eu senti mais foi só a hidratação mesmo. E o condicionador, eu nunca enquadro, né, em tapa do cronograma, porque é só, basicamente, o condicionador. Mas ele é bem hidratante também. Realmente, ele vem com a função aí de hidratar da raiz até as pontas, assim como a máscara. Porém, apesar que da linha Prometer, né, que traz essa hidratação sem peso e não sei o quê, não achei. Eu achei que o cabelo, ele pode, sim, ficar pesado. Principalmente, se você não caprichar no enxágue. Porque, eu não sei, todas as máscaras da Euseve, esses últimos lançamentos, pelo menos, eu estou percebendo que elas são bem concentradas. Então, se você não enxágua, 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 com bastante água, tá, gente? Só água, porque o shampoo é só mesmo pra lavar. E aí, depois que você aplica a máscara, o enxágue é só com a água. O negócio fica pesado. Se você também exagera no tempo de ação, também pesa. Então, tem que saber aí aplicar. Apesar de ser só hidratação, você pode sentir peso, sim, como uma nutrição. Eu acho que, basicamente, isso vem mesmo dos outros ativos que tem na composição. Porque a gente sempre fala da composição, os ativos principais. Como aqui, no caso, é o ácido hialurônico e o ácido salicílico. Mas, a base da máscara também vem com outros ativos. E eu acho que a Euseve em si, pelo menos as últimas máscaras que eles fizeram, meio que elas estão tendo essa categoria aí de ter esse risco de pesar nos fios. Para quem é cacheado, é ótimo, maravilhoso. Mas, para quem tem o cabelo lisinho, fininho, com progressivo, com aquele cabelo mais fino, aí, pode pesar. Por que está pesando se é para cabelos oleosos, né? Ou, pelo menos, com raiz oleosa? Mas, a raiz em si, gente, aqui, a raiz, eu não senti oleosidade. Acaba que eu senti mais pesinho no comprimento. Vocês estão vendo? Eu acho que dá até para ver. Vocês estão vendo? E olha que eu enxaguei bem, bem, bem mesmo, sabe? Então, ó, está vendo que ele não está soltinho. E aqui não é porque eu estou em transição, não, tá, gente? Aqui é porque o cabelo, assim, ó, a parte alisada, principalmente, olha como ela está mais pesada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E já aqui na raiz, ó, que é o cabelo natural, releva aqui os branquinhos, ele, está vendo, ó, não está oleoso. Vocês estão vendo? Então, tem isso, sabe, gente? No comprimento, como ele tem essa proposta muito de hidratar, e pode até ter saído um pouquinho da mão isso, trazendo esse pouquinho de peso, apesar da proposta, seja, deixar o cabelo solto, como eu falei para vocês. E outra coisa também que eu não senti é esse tratamento por três dias, né? 72 horas. Também não senti muito, não. Achei normal. referente a obrigatório... A obrigatório... Nossa! Não estou sabendo falar. Referente se é obrigatório comprar a máscara e o condicionador, porque um vem com essa proposta, né, de tratamento reequilibrante, e o outro de condicionador reidratante. Eu acho que não tem necessidade, não, gente. Eu acho que dá para escolher um ou outro, porque a composição, pelo menos os ativos principais, são iguais, é só ácido hialurônico e salicílico. A função do condicionador é que ele vai vir selando um pouco mais e condicionando um pouco mais, e provavelmente a porcentagem dos ativos é menor que da máscara, né? A máscara, ela é sempre mais concentradinha, então traz um tratamento mais profundo. Mas ela tem a mesma emoliência, ela também sela as cutículas da mesma forma, então eu acho que não tem necessidade de gastar tanto, assim, a linha toda, né? Porque a linha toda, para mim, saiu em torno de uns 60 reais. Dá para economizar esse dinheiro, sim. Tá? E deixa eu aqui mostrar para vocês, né? O cabelo direitinho, ó. Deixa eu virar aqui. Relevem, tá, gente? Que eu estou com a raiz assim, que eu estou de transição, então a minha raiz, ela está mais enroladinha, né? E eu usei essa escova aqui, ó, esse pente aqui, não usei na temperatura máxima, então acaba, que eu não gosto, sabe, de queimar muito o cabelo, então acaba saindo mais rápido, e está um baita de um calor, eu estou transpirando, e como o meu cabelo é bem cacheadinho, ele não segura muito, chapinha, nada dessas coisas, né? O cabelo ficou assim, é brilho exuberante que dá essa linha? Não achei, não, ó, tá vendo? Até a parte alisada, que é mais selada, que é do cabelo enroladinho, ó, não está com muito brilho, não. Só que é uma coisa que é engraçada, a Larissa, que usa essa linha aqui, que tem o cabelo cacheadinho todo, cacheadinho, né? A Larissa é minha filha, para quem não sabe. E ela ficou com o cabelo mais brilhoso, com essa linha, ela vem usando essa linha também, e o cabelo dela está mais brilhosinho, foi uma coisa que eu percebi no cabelo dela. Então, isso sempre vai variar de cabelo para cabelo. Mas aí, resumindo, é uma linha que eu dou aí uma nota 7, tá, gente? O shampoo eu dou nota 10, mas o condicionador e a máscara, principalmente a máscara, eu dou 7. O condicionador, ele é até bem bacana para um condicionador, né? Porque ele até consegue trazer o resultado da máscara, vocês entendem? Então, o condicionador é bem legal. Mas a máscara em si é 7. O condicionador eu dou aí um 8, 9, sabe? Não chega a dar 10, não. Mas ele é bom sim, sabe? Eu acho que vale super a pena. O shampoo e o condicionador já vai super suprir você, principalmente nesses dias de pressa, né? E o shampoo, ele dá sim para usar todo dia. Você que tem o cabelo oleoso, bem oleoso na raiz, pode usar ele todo dia, que não vai ressecar seu cabelo. Isso é muito bom também. E também, o que é bacana também, o ácido salicílico, legal aí nessa função, sabe? De cabelo oleoso, de esse negócio todo aí. Por isso que o ácido hialurônico vem com a função de hidratar e o ácido salicílico com essa função de hidratar aí essa oleosidade no couro cabeludo. E um couro cabeludo oleoso pode gerar fungos. Então, o ácido salicílico já é antifúndico. Ah, que bacana, né? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Releve aqui meu cabelo. Ele tá desse jeito, porque eu tô em transição, porque já teve outros vídeos que eu vim com o cabelo assim. Aí teve gente que criticou, enfim. Mas transição não é fácil, né, gente? O cabelo fica meio estranho mesmo. É assim, ainda mais eu que não gosto de ficar, sabe, queimando, chapando o cabelo, porque aí não vai adiantar nada. Eu parar de fazer progressiva pra conseguir engrossar o cabelo, ter mais volume. E tacar ali, tacar ali pau na chapinha o tempo inteiro, queimando, o cabelo vai ficar fino, danificado, do mesmo jeito. Aí é melhor progressiva, que eu já sei a forma de cuidar, mantendo ele saudável. Então, eu tenho que fazer essa transição sem queimar demais esse meu cabelo. Então, aí por isso que eu não vou vir ele aí, ó, tá vendo? Já enrou, tá valizinho. É isso. Então, espero muito que tenham gostado do vídeo, tá bom? Se usou essa linha, conte aqui nos comentários a sua opinião, que eu gosto muito de saber também. É legal pra compartilhar com as outras pessoas que assistem o vídeo. E um beijo bem, bem gigante no coração de cada um de vocês. Pratique a gratidão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!